Bem, nós vamos ver então os glóbulos brancos, eles são chamados também de leucócitos, ou seja, são células esféricas e nucleadas maiores que as hemácias. São responsáveis pela defesa do organismo contra o ataque de agentes invasores, ou seja, eles promovem a fagocitose e também eles produzem células de defesa que são os anticorpos. Aqui tem uma foto microscópica, uma microscopia desses glóbulos brancos. Bem, as plaquetas, elas não são células inteiras, mas fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos, ou seja, células de grande proporções formadas na medula óssea. Atuam no processo de coagulação sanguínea e processos hemorrágicos, ou seja, trombócitos. Ou seja, elas promovem, quando tem um vaso sanguíneo, aconteceu uma lesão, e aí as plaquetas, elas vão em direção a essa lesão, formando então o coágulo, impedindo que ocorra uma hemorragia. Bem, o plasma, além dos componentes celulares, o sangue é formado por uma parte líquida, chamada de plasma. Nada mais é do que uma solução aquosa, composta principalmente por água e substâncias dissolvidas, como proteínas, hormônios. Tem a função, então, de transportar essas substâncias pelo corpo dentro dos vasos sanguíneos, a ter essa coloração amarelada, como está mostrando aqui no esquema. Bem, vocês vão fazer então a página 153, 154, exercícios 5 e 6. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tchau! Obrigado.